E vem aí a russa, Seda Tutkhalian, penúltima a passar pelas assimétricas. Segunda da classificatória, não é boba nem nada, já viu que a barra ali está com alguma coisa. E vem aí a russa, Seda Tutkhalian, penúltima a passar pelas assimétricas. Que belezinha, muito boa a série da Seda Tutkhalian, série completa, voos altíssimos, um mortal para trás com pirueta pegando na barra baixa. Voos da barra baixa para alta, da alta para baixa, como diz o código de pontuação, técnica, execução, dificuldade. Olha a tranquilidade que ela faz os voos agora, mortal para trás com uma pirueta, pegando na barra baixa. Giro com um voo na mesma barra, exatamente como o código diz que tem que ser um voo na mesma barra, voo da barra baixa para alta. Na saída, não sei se o pessoal reparou, ela está com as mãos viradas para trás, chama-se tomada cubital.